Música Amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques de maquiagem que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. São truques que eu aprendi assim, diariamente usando gente meninas e que eu espero que eu possa tá passando pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Dica número 1 e batom no dente pra isso não acontecer é só você colocar o dento dentro da boca e puxar. Dica número 2 sua máscara de cílio está seca? Então vamos lá meninas, pra não acontecer isso você coloca soro fisiológico, algumas gotinhas de soro e dão uma mexidinha que logo vai sair e vai dar pra você usar mais algumas vezes. Dica número 3 Você quer passar máscara de cílios mas não quer que borre? Então vamos lá pra isso não acontecer você coloca um cartão ou até mesmo uma colher atrás dos seus cílios e pode aplicar que não vai borrar meninas vai ficar perfeito. Dica número 3 Você quer que os seus cílios ficam bem alongados? É uma dica muito boa use qualquer sombra ou pó e aplique nos seus cílios pode ser qualquer cor ele vai ficar super alongado e grosso. Dica número 4 use uma sombra da cor do seu batom mate que o seu batom vai ficar mate vai ficar super lindo eu super indico porque funciona mesmo. Dica número 5 você tem um lápis que não risca direito e ele não sai então vamos lá pra isso não acontecer o que você precisa fazer? Pegue ele coloca na frente do secador por alguns segundos e depois você pode passar que ele vai sair bem pigmentado. Número 6 você fica com os lábios muito secos e quer passar um batom mate simples use um hidratante labial ou até mesmo um lip balm e você pode passar antes do seu batom mate vai ficar muito bom e ele não vai ficar craquelado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu possa estar ajudando a todas vocês aí não esqueça de você deixar aqui abaixo comentários algum truque que vocês saibam porque o próximo vídeo que é abaixo porque eu quero fazer outro vídeo com outros truques de cabelo unha de qualquer outro tipo de truques e então eu quero saber o que vocês sabem pra mim tá passando também pras outras pessoas que estão vendo o vídeo meninas desde já quero agradecer todas vocês minhas leitoras queridas que estão sempre comigo sempre me apoiando sempre me ajudando quero agradecer todas vocês não posso falar não porque é muita gente então se eu for ficar falando nos nomes de todo mundo eu vou ficar muito tempo mas desde já quero agradecer todas vocês não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais por favor não deixam de se inscrever e curtir o vídeo pois eu vou ficar muito feliz com o apoio de todas vocês beijo até o próximo vídeo tchau